Olá, eu sou a Laura Bacelar do Escreva Seu Livro e vou falar como terminar um livro, como escrever até chegar no ponto final, aquele momento delícia, uei, acabei. Dê o seu like aqui, compartilhe com os amigos e faça comentários. Eu sou editora há muitos, muitos anos e já acompanhei todo tipo de autor. Jovem, velho, experiente, não experiente, na área de ficção, na área de não ficção, para crianças, juvenis, nossa, já acompanhei realmente muitos autores, já produzi milhares de livros. E eu percebo que uma das coisas que acontece com pessoas que não têm prática de escrever é terem uma ideia, começarem, botar uma energia imensa e aí não conseguirem terminar aquele projeto. Aí aquilo fica se arrastando, às vezes por anos, aí fica lá na gaveta, aí fica perturbando. A pessoa fica, ah, meu Deus, eu comecei, mas eu não acabei. Ah, eu escrevi um conto, mas eu queria escrever 15. É essa coisa, assim, que dá um incômodo, porque não chegou ao fim, não terminou de uma maneira que a pessoa se sinta feliz. Então, vou dar aqui a minha impressão, tá? O que é que eu sinto que ajuda para resolver isso? Uma das coisas que eu percebo que atrapalha bastante é a pessoa que começa a fazer um projeto muito grande. Outro dia mesmo, eu estava vendo um autor que queria falar a história de um continente inteiro. Jesus amado, é muita coisa. É melhor você, no mínimo, focar num país, né? Não num continente. É isso. Muita gente, assim, vai, ah, eu sei bastante, então eu vou falar tudo sobre isso. E na ficção também, tá? Às vezes a pessoa faz um projeto que é extremamente ambicioso. Eu vou contar a história, vai começar lá, vou contar mil anos de história. Eu vou ter 15 personagens principais, cada um com a sua família. Eu vou acompanhar três gerações deles. A pessoa, ah, naquele fervilhar, ela faz um projeto amplo demais. E ela começa e aí percebe, nossa, mas isso dá trabalho, hein? Seja não ficção, seja ficção, dá trabalho escrever. Vamos combinar. Você precisa de tempo, você precisa de tempo, você precisa de foco. Muitas vezes você escreve um negócio aí, você precisa dar uma adaptada, porque não funcionou bem. E aí, aquele personagem que você desenvolveu, de repente você acha que ele perdeu a graça. Imagina 15, imagina 3 gerações, né? Então, minha sugestão, tá? Então, se você começou algo e parou pelo meio, veja se você não fez um projeto grande demais. Então, sugestão. Diminua. Conte uma história menor. Conte uma história só de um personagem. Daquilo tudo que você tinha imaginado, faça uma curva apenas de acontecimentos. foque, faça um começo, meio e fim no meio, você tinha imaginado uma saga, muito bem, faça um recorte e conte aquela história, bem contada, menor. A mesma coisa não ficção, você tinha imaginado falar de milhares de coisas, escolha um recorte. Escolha um aspecto daquilo e mesma coisa, começo, meio e fim. Dê a você a possibilidade de continuar sobre aquilo mais tarde, em outra obra, em outro momento. Mas faça aquilo menor, mais focado, mais dentro das suas possibilidades. Porque é isso, escrever realmente dá trabalho e a gente descobre quando a gente começa que, opa, opa, isso vai consumir todo o meu tempo livre, isso vai consumir toda a minha energia, nossa, eu nunca mais vou dormir tarde no domingo, é mais ou menos isso. Então, sugiro, faça um pouco mais de foco, diminua seu projeto e não cobre tanto de você. Não exija aquela obra magnífica, aquela saga incrível, aqueles muitos volumes sobre um x assunto. Exija menos, porém, que vá até o fim. Faz sentido? Espero que ajude, espero que você chegue ao final. Tchau. Tchau.